Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu vou falar para vocês sobre a Sálvia Branca essa planta maravilhosa que é muito conhecida pelos nativos norte-americanos para afastar os maus pensamentos, a negatividade e principalmente purificar as pessoas purificar o ambiente, purificar as suas ferramentas mágicas, seus utensílios de dança da águia, de dança do sol, de dança da lua enfim, ela é uma planta muito, muito conhecida e ela pode vir assim também, em bastão grande, em bastão menores e você pode também usar somente destacando as folhinhas então o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que sempre que vocês precisarem de uma purificação energética de uma limpeza espiritual, façam uso da Sálvia Branca que ela tem um aroma super forte e o que ele faz? espiritualmente, energeticamente, a Sálvia Branca ela afasta as energias negativas então você fica presente, envolvido daquele aroma que ele é muito forte, intenso, bem herbal mesmo, bem de ervas então esse é o poder da Sálvia Branca, o poder de purificar a sua mente, o seu corpo e o seu espírito então por isso que é uma planta muito sagrada, utilizada com muita honra, com muita devoção porque é uma planta que realmente tem uma egrégora espiritual muito antiga, muito forte então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que deixe seu joinha aqui no nosso canal se inscreva e compartilhe com os amigos Gratidão!